Eu imaginava conhecer Jerusalém, tinha uma ideia, tinha visto o vídeo e tal, mas eu não imaginava Massadas, por exemplo, uma coisa tão absurda. Fala para o pessoal o que é. Você está no meio do deserto, mar morto, pega um teleférico e vai para cima de uma montanha. Fala para o pessoal o que é Massada. Massada é um palácio, então pessoal, Massada é um palácio dentro de uma fortaleza em cima de uma montanha no meio do deserto construída há dois mil anos atrás. Então a ideia de Massada é que foi construída pelo rei Herodes há um pouco mais de dois mil anos atrás e ele era completamente megalomaníaco e paranoico. Então ele constrói, eu acho que o turismo de Israel perderia 50% dos seus lugares se não fosse Herodes. Ele constrói, então muda as lamentações, a torre de Davi não é de Davi, é de Herodes. O túmulo dos patriarcas, Cesareia Marítima, Massada, tantos dos lugares mais impressionantes que tu viu é de Herodes. O cara era maluco com essas coisas, né? Ele constrói obras que demoraram, para outras pessoas demorariam gerações, ele constrói tudo isso e muito mais em 40 anos de reinado. Quer dizer, ele faz muitíssima coisa e ao mesmo tempo é extremamente paranoico. Então ele todo tempo achava que tinha gente bolando planos para matar ele, para tirar ele do poder. Então ele constrói, literalmente, a fortaleza apocalíptica, que para se acontecesse uma guerra, uma revolução, qualquer coisa, ele poderia fugir para lá. Se fechar, ninguém entra, ninguém sai de Massada e os soldados poderiam guerrear por ele. E Massada tem um esquema de estocar comida para caramba. Comida, água, tudo. Quer dizer, ele constrói realmente uma fortaleza perfeita. Mas a galera não está entendendo. Eu vou pedir para o... Não sei se dá para colocar uma imagem. Coloca uma imagem para a gente do que a gente está falando, né? Porque é em cima de uma montanha, uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda. E não é só ele faz... Ele não só faz a fortaleza. Ele faz no luxo. Ele tinha uma piscina de água aquecida, pessoal. Ele tinha uma sauna no meio do deserto. Você, na sua casa, não tem. Ele tinha no meio do deserto, em cima de uma montanha. Uma piscina de água aquecida com paredes pintadas com afrescos, com pisos de azulejos coloridos, mosaicos. Ele tem um palácio, não é só um palácio. Ele tem três palácios em cima de Massada e um desses palácios, que é o Palácio Norte, que provavelmente é o que vocês viram, é um palácio de três andares pendurado no penhasco. É umas coisas, sim, que tu olha e diz, assim, realmente é a loucura dele. E, no final das contas, ele constrói tudo aquilo pra guerra, né? E, no final, ele morre de velho e doente, né? Porque não aconteceu nenhuma rebelião. Matou a mulher, né? Que ele amava. Então, exatamente. Ele começa a imaginar que Miriam, que é a esposa dele, que tava bolando um plano pra matar ele. Então, só por via das dúvidas, ele vai... Só por via das dúvidas. É, vamos matar antes, né? Ele vai e mata ela antes. Mas, conta a lenda que ele amava muito a ela e, por isso, ele guarda o corpo dela num caixão cheio de mel. O quê? Isso eu não sabia, não. Ele preserva o corpo dela num caixão cheio de mel. Pelo menos é o que a tradição fala. É, o amor é doce. É, exatamente. E depois ele começa a imaginar que os filhos que ele teve com Miriam vão bolar um plano pra matar ele. Então, ele vai e mata os filhos. O César de Roma diz que é melhor ser o porco de Herodes do que o filho dele. Ah, é? Porque Herodes era de... A família dele parte da judia. Então, ele não comia porco. Então, é melhor ser o porco de Herodes do que o filho dele. Entendi. Então, ele tem todo o tempo essa paranoia. Ele busca matar os inimigos. No final, realmente, ele morre de velho e doente. Mas... Mas é uma família complicada. O irmão dele se suicidou, Patsaela. Assim, é... Família complicada. Cesar... Como que é? Cesar... Cesaréia. Cesaréia também. Impressionante, né? Sim. Ele escolheu um bom lugar. Na beira do mar Mediterrâneo. Bonito pra caramba. Ele também... O palácio dele era logo pertinho, né? Do mar. Sim. Ele tinha, na realidade, dois andares do palácio. Tinha um andar de cima e o andar de baixo era literalmente entrando pra dentro do mar. E era uma piscina de água salgada. É, Tayro, coloca pra gente também a imagem aí pra gente quando a gente tá falando aí que... Então, uma piscina de água salgada. Cada vez que a maré subia, enchia a piscina. E quando a maré baixa, esvazia a piscina. Então, ele tinha uma troca de água com a água do mar. Ele tinha... Hipódromo. Hipódromo. Teatro. Teatro. Quer dizer, o alto, o alto luxo. Não é só um palácio, quer dizer, tudo com afrescos. L ponto, né? E Massada... Não Massada, desculpa. E Cesareia, ele vai cobrir a cidade de mármore. Então, se tu chegasse no teatro, era coberto de mármore. E o mármore vinha de onde? Essa é a questão. Não tem mármore em Israel, em nenhum lugar. O mármore mais próximo é na Grécia ou na Turquia. Ele literalmente trouxe navios cheios de pedra. Por mais que sejam pedras bonitas com mármore, mas ele trouxe navios cheios de pedra do outro lado mediterrâneo da Turquia e da Grécia pra Israel pra fazer bonito. E no final, hoje em dia, a gente não vê mais a maior parte do mármore, porque mais tarde, quando os turco-ortomanos conquistam Israel, eles também querem construir mármore. Mas em vez de ter que ir até a Turquia buscar mármore, eles foram até Cesareia, fizeram a limpa e construiram. Então, se tu for hoje em dia, por exemplo, na cidade de Acre, a gente tem Acre no Brasil, tem Acre em Israel também. Se tu for na cidade de Acre, Acre, tu vai ver lá uma cidade forrada de mármore. Hoje, normalmente, foi trazido aquele mármore há dois mil anos atrás. Então, realmente, é inimaginável as construções que ele fez. O próprio templo de Jerusalém, a última versão do templo, foi construído pelo rei Herodes. É. O Mundo das Lamentações é um pedacinho daquilo. O templo, o complexo do templo, ele tinha de ponta a ponta meio quilômetro. Meio quilômetro. E ele fez aquilo pra quê? Porque tinha o primeiro templo, né, que foi destruído. Isso. E ele quer fazer um mais suntuoso, maior, é... Então, a história é a seguinte, Salomão constrói o primeiro templo, o templo vai ser destruído e 70 anos depois vai ser reconstruído pelo povo de Israel. Mas vai ser um templo pequeno e simples. E aí Herodes, megalomaníaco, ele vê o templo... Deixa comigo, é. Deixa comigo e ele faz uma ampliação do templo. Herodes, ele não era bem querido, ele não era bem visto pelo povo de Israel, pelos judeus. Então, é uma maneira dele tentar comprar grado. Dizendo, olha, eu vou construir o templo de Jerusalém pra vocês. Se ele talvez se colocar próximo do patamar de Salomão, e por isso ele faz aquela obra, da base do templo de Jerusalém até o ponto mais alto dele, seria o equivalente, hoje em dia, a um edifício de 21 andares. E o melhor de tudo é que a Bíblia, quando instrui como construir o templo, diz que é proibido colocar qualquer tipo de selante ou semento entre as pedras. Então, é difícil de 21 andares de pedra sobre pedra, sem cimento. Sem cimento? Sem cimento. Olha a tecnologia pra fazer isso. É, o que ele fazia é que ele colocava pedras gigantescas e o peso das pedras segurava tudo no lugar. A pedra maior que se encontrou nas escavações, pelo menos até agora, ela tem 14 metros de comprimento, ela pesa 570 toneladas. Uma pedra. E ela não tá embaixo, ela tá em cima pra segurar as debaixo. Então, os caras levantavam pedras de mais de 500 toneladas há mais de 2 mil anos atrás. Então, realmente as obras deles são inigualáveis, por mais que a gente possa falar da loucura dele, de como ele era sanguinário, de quantas coisas erradas ele fez na construção. Mas ele tinha um bom gosto. O danado tinha um bom gosto. É, mas é uma loucura ao mesmo tempo o que ele faz. Mas são tantos, tantos pequenos detalhes que tu veja na realidade. Por exemplo, ele não queria que as pessoas subissem correndo no Templo de Jerusalém. O que ele faz? Ele faz degraus de tamanhos diferentes. Subindo, porque se tu sobe e correndo nos degraus, tu cai. Se cai, né? Então, é isso que ele faz. Ele faz degraus de tamanhos diferentes. Ele faz também, são os pequenos detalhes. Todas as pedras do muro, elas têm uma moldura com uma textura em volta. Pra quê? Pra nada. Pra ficar bonito. Mas ele consegue fazer texturas diferentes na pedra há 2 mil anos atrás. Tudo manualmente. Quer dizer, ele faz texturas nas pedras. Ele faz... Os muros, eles não são retos. Eles são um pouco inclinados pra dentro. Por quê? Imagina que se tu chegasse aqui, como um simples galileu há 2 mil anos atrás. O maior edifício que tu viu tem o quê? 2, 3 andares. De repente, tu vê aquele negócio suntuoso. E se tu chega perto dele, parece que ele vai cair em cima de ti. Então, ele faz todas as paredes um pouquinho inclinadas pra dentro. Assim, quando tu chega, não dá a sensação que tá caindo em cima de ti. Pra que as pessoas vão sentir sem medo na hora de entrar no edifício. São todos esses pequenos detalhes. E, obviamente, os pisos, mosaicos, pedras. Todo o luxo, luxo, luxo da época. Mas, obviamente, não é isso que importa. A importância do templo é o templo em si. É a presença de Deus. É o santo dos santos. Mas Herodes nisso não mexe. Ele só faz tudo em volta. É o santo dos santos.